Yo! Ora boi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como eu vos prometi, eu vou começar agora a minha série de Pokémon. Já criei uma personagem, by the way. Portanto, tipo, eu não vou estar uns 5 minutos a criar o personagem para vos mostrar. Ok, agora, como vocês já sabem, nós vamos à casa do Professor Oak. Vamos buscar o nosso primeiro Pokémon. E se não me engano, a não ser que eu seja meio desciente, ela é aqui, acho eu, né? É aqui em cima. Acho que isto é a casa do Professor Oak, se não me engano. É, isto é o Professor Oak. Aqui estará a gente a pegar os seus Pokémon, ver o que é que ele... Blá 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 blá... Ah, ok, eu tenho que ir ali à direita a piscar os Pokémon. Era aqui, acho que era aqui. Ah, está aqui, pronto. Pode escolher entre estes 3. Eu vou-vos dizer a minha opinião pessoal, não escolham o que vocês gostam mais, escolham o Charmander sempre. E vou-vos explicar a única razão de eu dizer isto. Vocês não vão encontrar Pokémon de fogo até estarem em Cinnabar Island. Portanto, o melhor Pokémon de todos que vocês podem escolher é o Charmander. E sempre com uma natureza bastante decente, mas com ataques bastante maus. Ele sempre com IVs bastante maus, o que eu não gosto muito. Agora a nossa primeira paragem na nossa aventura vai ser no Imputer City. Portanto, vamos para lá. É um bocado de chato estar aqui a andar a pé, mas tipo... Ponta nova, portanto temos que ir a pé. Entretanto, vamos tipo andando pelo caminho, matando alguns Pokémons, vendo alguns treinadores. Acho que nesta primeira route vocês não podem encontrar nenhum Pokémon. Ah... Eu estou apenas a ver aqui no chat se tem aqui alguma coisa. Vou deixar o chat aberto se tem alguma tipo cena importante a aparecer. Aqui matar o nosso primeiro Pokémon. Vou ganhar uma boa XP. Não muita, mas é um quarto de um nível. E vamos fazendo a nossa viagem até ao primeiro ginásio. Isto aqui não há muito que se diga. É apenas tipo um jogo de Pokémon normal no início. Tipo, é apenas andamos de um lado para o outro. Andamos a matar Pokémons. Andamos a fazer cenas normais e tal. Não há assim nada que se diga. Eu talvez morra. Portanto, não vou atacar mais. Não sei o que é que eu tenho no meu inventário. É, eu consigo usar uma opção e farmar aqui um bocado antes de ir para a primeira zona. Ok, vamos continuar. Vamos andando aqui. Não sei porque tem aqui gente com cosméticos nesta zona. Estou um bocado confuso. É que as cosméticas normalmente são para jogadores com mais dinheiro. E a não ser que eles estejam à procura de um Pidgey de nível baixo. Tipo, para o troll. Eu não estou a ver o sentido de estarem aqui. Vou só matar mais um Pokémons para a próxima zona para ele chegar a nível 6. Vocês começam com os Pokémons para nível 5. Os vossos starter. Que é bom. Ok, ele não subiu de nível. Falta-lhe 2 XP. Eu não estava a apanhar esses Pokémons porque eles jogam. Pronto, subiu para nível 6. Quando vocês jogam para nível de nível automaticamente curam a vossa vida toda. E ganham logo as estatísticas. Vou apanhar os primeiros Pokémons em Viridian. Se vocês disseram, o Ratatai e o Pidgey não são bons Pokémons para vocês estarem a treinar. Portanto, mesmo que os sejam a treinar, apenas não façam isso. Vou aqui dentro e tal. Já agora. Quando vocês entram dentro de um Poké Center neste show, automaticamente vocês são curados. É automaticamente curado os vossos Pokémons. Vocês não podem ir ao ginásio de Viridian City porque ele está trancado com uma chave. Este é o último ginásio que vocês vão lutar contra. Eu até vos vou mostrar aqui. Como não dá para entrar nele. Está a dizer. Está trancado. Eu devia de voltar quando estou mais forte. Isto é o último ginásio antes de Elite 4. Em Indigo Plateau. Que é onde está Elite 4. Agora, na Route 2 estão me enganando. Acho que há Pokémons raros. Vamos ver. E há um Weeping Bell. É um Pokémon raro aqui. É um Weeping Bell. Vou ficar aqui. Vamos ver. Sinceramente o Bell Superlater é um bom Pokémon. Que o Victory Bell é até que decente. Já agora. O meu nome é Surskit Man. Porque o meu Pokémon favorito é o Surskit. Aquela aranha. D'água. Acho tipo Bueda Fish. Se não me engano acho que é um Pokémon Jotodowan. Acho que não é um Pokémon de uma região acima disso. Tipo ele não é útil. Já agora. Não gosto do Pokémon por ele ser útil. Nem nada não. Eu apenas gosto do Pokémon por ele ser tipo... Ser... Tipo... Engraçado. Dizendo assim. Já estou a chegar a um ponto em que eu estou a matar os ratatás com dois itens. Este aqui talvez me mate. Eu não o consigo matar em dois itens. Ele foi do Tail Whip. Ah não. Tail Whip é para baixar as defesas. Mas só se ele der crítica é que me mata. Como não deu eu vou curar-me e passar de nível. Pronto. Agora que eu já estou em um nível decente. Ember. Isto é bastante bom. Eu vou apenas mudar aqui uma cena. Vou pôr o grau em terceiro. Vou pôr o Ember em... Isto está bom. É porque normalmente vocês querem usar as habilidades... Os ataques. Que vocês vão spamar mais no 1. Que é para vocês terem a fazer assim. Que é para vocês terem a matar os pokémons mais rapidamente. Ok. Vamos continuar para a Viridian Forest. Que vem ter aqui bastantes treinadores. Agora tenho ataques de fogo. Portanto eu apenas dou 1 shot a tudo. Aqui na Viridian Forest. Portanto. É bom. Eu ganho logo boeda xp. A maior parte destes pokémons vão ser bug types. Por isso é que eu evolui o meu... O meu... O meu Charmander para nível 7. Para ele aprender o Ember. Portanto. Eu basicamente apenas vou estar aqui a matar pokémons. E pela Viridian Forest. E quando eu acabar eu depois volto. O que você pode usar a Wake Forest? Ok. Acabei... Ahn... Aquela zona, eu tive a acabar uma quest que tinha lá que me dava 2.500 de dinheiro porque eu vou precisar de bastante dinheiro para ir ao safari e basicamente subi para nível 18 a fazer a quest, que era matar uns quantos pokémon. O book é Dragon's Rage, que é um move que dá sempre 40 de dano ou dá 40 ou dá 0 caso o dano seja completamente inefetivo portanto este move é bastante bom para o ginásio que eu vou bater agora. O meu objectivo agora é apenas ir ao ginásio e spam a Dragon's Rage e matar tudo porque obviamente ninguém consegue fazer nada contra um Charmeleon em nível 18. Eu acho que este Charmeleon consegue matar todos os pokémons até ao quarto ou quinto ginásio sem estar a gozar, por esta altura consigo apenas varrer todos os ginásios o que é bastante bom, eu vou apenas matar os treinadores bem rápido O que vou explicar é que Dragon's Rage apenas dá 1 shot que dá sempre 40 de dano e os pokémons em nível 11 normalmente não tem 40 de vida, portanto eu apenas 2 de 1 shot. Este só tem um treinador, vou derrotar agora o Brock que está em Pewter City mais uma vez 1 shot num e o outro também vou levar 1 shot e vou acabar por aqui o episódio Depois deste sair do ginásio ganhei o primeiro badge que é o badge da rocha e vamos acabar por aqui o ginásio Se vocês estão a gostar da série até agora deixem o vosso like e o vosso sub no meu canal É bastante divertido jogar este jogo, eu completamente recomendo jogá-lo É um dos meus jogos favoritos de pokémon Pessoalmente porque eu não gosto de jogar em Nintendo Eu odeio produtos de Nintendo Portanto eu sempre quis jogar em PC E o fato de ter um MMO tão bom como este no PC é apenas tipo uma maravilha Mas qualquer pessoa que goste de jogar no PC e que goste de pokémon irá concordar comigo Que o jogo é bastante bom Portanto já, espero que tenham gostado do vídeo pessoal Até a próxima e tchau